Bom dia! Muito obrigada! Tudo bom com vocês, meus queridos e minhas queridas? Estou aqui em Valência, hoje é meu último dia, porque eu deixei poucos dias aqui pra Valência E aproveitei que eu vim dar uma passadinha aqui de novo na estação Falei, vou comprar já a minha próxima passagem, porque ontem eu vim aqui Comprei pra mais uma viagem que eu ia fazer Só que como eu já programei uma outra, eu falei, já vou comprar então, né? Pra não ficar nesse sufoco aí Falei, vou passar lá, vou pegar meu numerozinho e vou comprar Pra minha surpresa e pra alerta de vocês que vão viajar Tá com sol contra mim, né? Não tem venda antecipada no sábado e nem no domingo Então você tem que vir aqui de segunda a sexta Da parte da manhã ou à tarde pra comprar o seu bilhete Porque o conselho que eu dou, não compre pela internet se não consegue E também dá problema disso, que comprar pela internet Então não compre pela internet, venha comprar pessoalmente Ou então desembarque e já compre toda a programação que você tem aí pra passear aqui na Espanha Porque é complicadinho aqui pra comprar pela internet, viu? E também agora você já sabe que em Valência não adianta você vir de sábado e domingo que não tem Então agora são 11 horas e eu acabei perdendo um pouco de hora hoje Porque eu tava cansada demais, acabei dormindo demais também E agora eu vou tomar meu desayuno porque não tinha pão lá Também só tomei nesse cafezinho Vou comer um lanchinho aqui antes pra poder começar a passear Depois eu vou ver alguns pontos e vou filmar então meu último dia aqui Que eu deixei na verdade só dois dias pra Valência Foi pouco porque é uma cidade fantástica Que vale a pena sim ficar mais tempo Mas dessa vez foi o que eu deixei mesmo só dois dias Então vou... Vou programar pra uma próxima vez pra vir com mais tempo pra cá Inclusive num tempo que não esteja tão quente Até pra eu aproveitar mais E também se eu ficar um mês, por exemplo, aqui O dinheiro que eu vou gastar Que eu tô gastando aí de viagem em viagem Que fica bem mais caro, viu gente? Depois eu vou fazer aí um vídeo falando pra vocês Pra vocês verem aí que realmente É... Fica bem mais caro fazer esse tipo de turistão aqui Do que como eu faço de ficar sempre um mês no local Como eu fiquei em Sevilha Em Sevilha eu gastei bem menos Então do que eu estou gastando Nesse um mês que eu estou fazendo aqui Dessa cidade em cidade que eu tô indo Mas aí também tudo é experiência e é válido também Quem tem dinheiro pode fazer aí do jeito que quiser Que tá sendo feliz O importante é ser feliz, né? Então agora bora lá que eu vou tomar meu desayuno E vou passear um pouquinho aqui na cidade de Valência Para me despedir dela Bora lá? Peguei um outro guia lá com Elias Um doce de menino Graça de pessoa Eu adoro gente educada, gente Como é bom, né? Enquanto... Ah, chapéuzinho Gente, eu saí sem o meu... Sem o meu chapéuzinho de... Meu... Com chama? Meu boné Então o sol terrível Viu? Outra coisa que eu tô com vontade de comprar também É o macacão Já falei, né? Que eu queria comprar um macacão pra mim Mas a minha mala não cabe tudo isso Pra eu comprar um macacão Tenho que me desfazer do que tem lá E já não tem mais o que desfazer, viu gente? Já vi, passei aqui ontem, tá? Então já tem vlog aí pra vocês também Vou desligar e vou agora achar um lugar pra comer E fazer o que mesmo? É... Deixar um lugar pra comer E vou lá no mercado municipal Que ele me mostrou que tem um mercado legal Pra gente conhecer aqui Olha, gente Infelizmente Sabe que eu sou uma pessoa que eu falo a verdade, né? Procuro elogiar tudo Mas... Vou estar correndo aqui Valência tem me decepcionado um pouco Com as pessoas aqui, viu? Tem... Vamos dizer que são 50% 50% 50% de gente legal E 50% de gente grosseira Mas a cidade em si é maravilhosa Mas tem umas pessoas aqui Que não são muito hospitaleiras Não tratam muito bem seus turistas Ai, que lindo! Então vamos lá conhecer o mercado municipal Deixar essa gente pra lá E... Oi, cuti cuti E ver se tem alguma coisa pra comer aqui no mercado Porque... Porque... Olha... Vamos entrar aqui O que é isso aqui? Paeda 12 Não sei nem por onde que eu entro Mercado Central Olha que bonito, gente Vamos entrar... Ai, olha isso Puxa, pena que eu esqueci meu boné, viu? Ah, mas eles tem que entrar no mercado, né? Que eles deixem eu não filmar Mas pelo menos uma partinha do mercado Mas vão filmar sim Vamos entrar aqui... Vamos entrar aqui É que querendo ou não, gente A pessoa tratando a gente meio mal A gente perde um pouco o brilho, né? Da viagem Lógico que a gente procura não deixar perder, né? Olha que fantástico Mas a gente sente, né? Porque você vai com tanta alegria pra pessoa E a pessoa trata você com grosseria É complicado, viu? Mas... Ah, tem pessoas boas também, né? Tem pessoas boas Vamos cercar nessas pessoas que são maravilhosas Olha esse mercado, gente Olha esse mercado Que fantástico Todos filmando Vamos ver pra cá Frutas Queria comer meu desayuno Que eu estou com hambre Estou com hambre, gente Ai, olha Tem suco aqui, ó O que será que é esse suco? Geladinho Zumo de fruta Mango Ai, desculpa, senhora Coconut Que mercadão, hein? Meu Deus Que coisa maravilhosa 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 Ai, onde será que eu vou achar um pão pra comer? Um pãozinho na chapa Olha essas azeitonas Eu tenho um pouco de medo Eu tenho um pouco de medo de comprar esses sucos que estão assim Não sei se é Esse... Se eles vendem esses sucos que estão expostos que não, né? Esse posto é só pra mostrar mesmo, né? Mas eu sou meio enjoada com essas coisas, sabe? De outro preparar pra mim A mais fruta, que é uma coisa muito sensível, né? Que é que nem frutos do mar, né? Também tem um pouco de medo de comer esse calor que tá E me dar uma qualquer coisa na barriga, ainda mais que eu já não tava muito boa, né? Natura? Ah, Natura... Achei pra cá Bem grande mercado, viu, gente? Nossa, olha isso Não sei nem pra onde que eu vou Com fome ainda, né? Lutas cristalizadas Chás As peixarias Ai, olha essa peixaria, gente Meu Deus do céu Que coisa mais maravilhosa Vamos pra cá Vamos pra cá Olha isso Olha, gente, que maravilha Olá Que bonita Quanto está? Gamba 18 o quilo 18,4 de quilo Mas o tamanho do camarão, né? Deu Lagostini Que gostoso Bom, filmei O homem não falou nada até agora, né? Tô filmando Ninguém tá falando nada Ai, olha, o que que é isso aqui Rojos Rojos, olha 52 o quilo Mas também olha o tamanho do negócio Rojos de huelva E esse aqui é Quanto? 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 R$ 150 Já vou nessa Bom, gente, então vou parar de filmar aqui o mercado Que vocês viram que é bem grande Mas não pode ficar filmando muito, né? Vou pra cá Vou dar mais uma andada Porque eu não achei nada pra comer aqui E também não pode filmar muito lá dentro Mas é pra vocês terem uma ideia, né? Que é bem grande E bem bonito Muito obrigado 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 Obrigado.